Olá pessoal, tudo bem? Com vocês? É mais um vídeo aqui. Nesse vídeo 10 não com vocês podem fazer o processo para estar organizando sua gaveta de aplicativos aqui no seu regime 10A. Primeiramente você acessa as suas configurações. Após acessar as configurações você vai descer um pouco e vem aqui em tela inicial. Depois você vem em tela de novo. E aqui a gente vai procurar para organizar a gaveta de aplicativos a área de gerenciar categorias. E aqui para estar organizando a gente pode estar, por exemplo, aqui a área de jogos. Aqui a área de jogos. A gente quer jogar ele lá para cima. A gente pode segurar e estar arrastando. Dessa forma a gente vai organizando e colocando as preferências. Tipo, primeiro eu quero a área de ferramentas, depois jogos, assim vai. Você vai organizando tudo de uma forma que fique mais fácil de você acessar o que você mais utiliza. Certo? E vai melhorando o seu aparelho da melhor forma possível para você estar utilizando. Tá bom? Então você pode estar cancelando e clicando nesse X. Pode estar reorganizando e clicando nesses tracinhos. Pode estar personalizando outros. Clicando aqui você marca os aplicativos e personaliza. Então você tem todo um processo bem grande para estar fazendo. Certo? Então é isso. Eu deixo esse vídeo com você. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau pessoal.